Música E a quarta semana nessa paróquia Balidi, padres, madres, amigos no membro-governo, participa e a missa agradecimento, padre João Filgueiras Nian e a igreja Balidi. Marcamos presença e a missa, né? Líder nacional, Cairala Xanana Guzmão, nós os éramos orta. E a homilia Dom Virgílio do Carmo da Silva, SDB, considera, padre João Filgueiras, minha contribuição no dedicação batimor-leste, anessan orgulho, povo timornian. Esta salvação é também um dia a iria, madurada, servada com a missa, significa que a minha igreja tem um velho que tem certeza de que tem passado e que sempre o nome é presente. A esperança é motivada sempre, é encontrada a salvação. A alegria é tudo o Espírito Santo cuidar da vida, de onde está no alto. E o contentamento que oferece é a experiência de quem se serve armado e animado para contemplar a sermã e servidem. A sermãção, cairá-los de vida, permitindo asumir a liberdade que o ato do seu passado. A sermã, a sermã, a sermã, a sermã, a sermã, a sermã e a sermã, a sermã e a sermã de Deus, são-nos comportados com a tristeza e a liberação do que é que poderia ir. A ordem, nos revela o nosso pato-mão e o terra, que a sermã e 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 a sermã. Foi testemunha com o nosso serviço do meu pai João Felgueira Salao durante o Timor-Leste. O tempo indonês é dedicado para a educação para os jovens de Sira, o fundo de ajuda para a Ema Sira, para a bolsa de estudos, o serviço de Sira e Timor, para a visita de mora ao Sira Hospital, os prisioneiros de Sira e a cadeia. Depois, a iniciativa, o grupo de professores de Sira, o tempo indonês é que elas estão na escola, mas depois, o tempo independência, a escola, o início da escola nova de Santo Inácio, o tempo indonês é que elas estão na escola. O padre João Felgueiras, Mouris Ia Guimarães, 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 O padre João Felgueiras, Mouris Ia Guimarães,